E aí, rapá, como é que tu tá? O vídeo de hoje é um vídeo muito... Você não sabe, né? É um vídeo muito especial. Hoje nós vamos falar sobre os mistérios e segredos da Poioso Dance. A dança proibida? Olha só. Mas que dança é essa? Que dança é Poioso Dance? Poioso Dance é uma técnica, é uma magia, é uma combination, uma combi. Muito louca do Chrono Trigripa, você conhece ela? Você já ouviu falar da Poioso Dance? Se eu pudesse definir a Poioso Dance com poucas palavras, eu diria que... Poioso Dance é uma parada muito louca, oriunda de um negócio cabuloso. E por que eu estou falando isso? Porque ela é diferente de absolutamente tudo que é regra no Chrono Trigger. Em primeiro lugar, o que é a Poioso Dance? Poioso Dance é a dança do poio... Pô, 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 dança do poioso. Poioso, esse bichinho aqui que você encontra em várias partes do Chrono Trigger, que no late game do jogo você descobre que ele tem uma dança, olha só. E o que é essa dança? Essa dança é uma técnica tripla da Marlee, da Ayla e da Luca. E daí de cara você já fala, peraí, mas tem uma coisa interessante, como é que tem uma técnica tripla que não tem o Crono, senhor Crono? Toda técnica tripla no Chrono Trigger tem que ter o Crono, certo? Errado! Normalmente no jogo, todas as técnicas triplas têm o Crono. Porém, existem algumas pedras especiais no jogo que dão técnicas triplas novas, bem interessantes e muito loucas. E uma dessas pedras é a White Rock, ou White Gem Stone, se você estiver jogando na versão do Steam ou na versão do Nintendo DS. E com ela você obtém a dança, 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 dança do boioso. Ué, Salma, peraí, então só de eu pegar esse item eu ganho a dança? Não, uma das três do seu time vai ter que estar usando essa pedra. Ela é um acessório. Então basta você colocar essa pedra em uma dessas três personagens, Ayla, Marlee ou Luca. E aí você, com as três personagens na party, qualquer luta que você entrar, barrinha cheia de ATV delas, você vai ter essa magia. Desde que você tenha os pré-requisitos necessários. O pré-requisito da Marlee é ter a técnica Provoke, que você ganha bem no comecinho. E com a Luca, o pré-requisito é a Hypnowave. Essas duas técnicas você consegue muito no comecinho do jogo, então não vai ser um problema pra você. Já com a Ayla, você precisa da técnica Tail Spin, que apesar de não ser uma das primeiras técnicas da Ayla, até você conseguir a White Rock, com certeza você já vai ter aprendido a fazer Tail Spin. Muito bem, meu amigo, você já tem os pré-requisitos e você já tem a White Rock. Eu falei onde é que você pega a White Rock? A White Rock você pega na Black Omen, lá perto do fim do jogo. Fica logo depois essa boss aqui. Fica tranquilo, não tem como você não achar ela se você entrar na Black Omen. Porque fica logo depois, tem um baú à esquerda, você pega o baú e é a White Rock. E aí, meu amigo, munido de todas essas coisas que eu te falei, você vai poder usar isso daqui. Agora, dá uma olhada, sério, dá uma olhada nisso. E aí, meu amigo, muni? E aí, meu amigo, muni? É bem maluco, né? Parece que elas ficam mexendo ali, fazendo um negocinho, tira-ta-ta Poioso ali no meio, um triângulo junto que parece, lembra até a Dark Matter do Magos Agora não é só porque ela é esquisitinha que eu ia fazer um vídeo dedicado a ela Ela tem algo muito mais interessante ainda Além dessas cabulosidades da Poioso Dance Eu digo a vocês, meus amigos, que ela não é exatamente uma magia Ela não é exatamente mágica, Herol Ela não é praticamente nada Não, não, tá, nem tanto A Poioso Dance não tem elemento Ela não causa dano elemental No Chrono Trigger, toda magia é de Lightning, ou é de Fire, ou é de Shadow, ou é de Water Não importa o nome da magia que você dá dano Algum elemento ela tem Todas as magias, exceto duas Tail Spin da Ayla, que a gente acabou de mencionar E Poioso Dance Na verdade, quando você combina magias no Chrono Trigger, você tá juntando a magia de uma pessoa com a magia de uma outra Na Poioso Dance a gente tá usando tanto o lance do Hypno Wave da Luca, quanto o lance do Provoke da Marlee Pra fazer com que os inimigos fiquem confusos Mas como é que o Poioso Dance causa dano? Ela causa dano com Tail Spin aplicado a todos os outros Ou seja, Poioso Dance é uma Tail Spin que espalha essa força dela através dessa dança muito louca Machucando todos os seus inimigos com o poder da dança e confundindo eles ao mesmo tempo Só que olha que muito louco A Ayla não sabe magias Ela não sabe fazer mágica Ela não tem as banha com mágica Porque a mágica nem mesmo existia na época da Ayla O Especchio, o cara da guerra, o deus da guerra, o danadão dos danadões Lá do The End of Time Mini... O Magical Ele diz O Especchio ensina magia pras pessoas a sua pare E quando você vai apresentar a Ayla pra ele, ele diz o seguinte Unfortunately, you were born before magic exists Ou seja, infelizmente a Ayla nasceu antes da mágica existir No que a gente conclui que a Ayla não tem poderes mágicos e nem pode ter E é com isso que surge essa distopia muito louca Esse paradoxo Essa... Que é A Ayla não sabe magia Mas ela sabe um ataque que não dá dano físico E que também não dá dano elemental Que é o Tail Spin E com o Poioso Dance Nós temos uma magia que não é magia Um negócio não elemental Que atinge todos os inimigos Poioso Dance não é um ataque físico Não é uma técnica física Não causa dano físico Causa dano mágico em todos os inimigos da tela Influenciada pelo atributo Magic da Ayla Mas não é uma magia Porque a Ayla não sabe magias A Tail Spin também é não elemental Mas não consegue atingir todos os inimigos E ainda depende da posição da Ayla na batalha Já Poioso Dance atinge todo mundo Nenhum monstro do jogo inteirinho tem imunidade contra o dano que ela causa O dano da Poioso Dance é impossível de ser evitado A sorte dos inimigos é que geralmente a Ayla não tem muitos pontos de mágica Os atributos de mágica dela geralmente não são a parte mais forte dela Porém depois de alguns levels ups Um grindzinho Um Steel Game Plus Vai causar dano pra caramba Anyway E por isso meus amigos Poioso Dance é a dança mais louca do universo Uma das magias mais malucas e perturbadoras de Chrono Trigger Que espalha um dano sabe-se lá do que Um dano não elemental Um dano que ninguém consegue se proteger Poioso Dance é a mais danada das mais danadas danças do mundo E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Se você não é inscrito aqui no canal não deixa de se inscrever A gente tem vídeo pra caramba aqui Inclusive um monte de vídeo sobre Chrono Trigger A gente tem uma playlist chamada Tudo Sobre Chrono Trigger Recheada de coisas desse jogo maravilhoso Meu nome é Saulo Raikau e vou ficando por aqui E você fica por aí hein Até o próximo vídeo Tchau